Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra falar com vocês sobre produtos que custam menos de R$50,00 que eu acho que valem a pena. Separei aqui alguns e eu espero muito que vocês gostem desse tema. Deixa o like aqui no vídeo, se inscreve no canal e vem comigo! Gente, esse vídeo faz parte da collab de domingo, então as minhas amigas vão gravar esse mesmo tema. Vou deixar o canal de todas elas aqui embaixo. Tô curiosa pra ver aí as dicas dos produtinhos delas. E vamos lá, eu escolhi aqui algumas coisas. Confesso que tem bastante coisa, né? Mas ao mesmo tempo, tinha muita coisa que eu queria incluir, só que aí custa, sei lá, R$54,00, R$60,00, né? Custa um pouquinho mais de R$50,00, aí não vale. Tem que ser assim, ó, menos de R$50,00. E também vão ter outros temas parecidos aí de produtos baratinhos e tal, então eu não quis repetir muita coisa. Eu vou colocar outros produtos legais, então... Enfim, eu separei aqui alguns e eu acho que vocês vão gostar, tá? Então bora lá! Bom, gente, vamos começar por primer. Eu gosto muito desse primer aqui da Visela, que é o Pore Filler. Esse primer aqui, ó, ele pra quem tem poros dilatados, eu acho que vai amar. Ele custa em torno de R$48,00 ou menos. É nessa faixa, eu acho que eu anotei alguns valores aqui. Deixa eu ver... R$48,00 mais ou menos, tá? E lá no site da Visela a gente tem cupom de desconto JessicaMake15 e ainda vai te dar um descontão. Ele dá um efeito, gente, incrível na pele pra você passar antes da base, assim. Nossa, é muito bom. E é um primer aí nacional, barato, eu considero barato. E assim, incrível, gente. Olha, é um creminho assim, ó, denso, sabe? Então ele vai meio que tapando os buracos. Ele vai tapando os buracos. E aí, eu acho que até aqui na mão dá pra ver a diferença, sabe? Que ele deixa um blur, assim, na pele e bem tapadinho, bem encoberto os seus poros. Então esse da Visela é uma ótima opção aí de primer mais barato. Eu também peguei um hidratante aqui que eu gosto bastante, é esse aqui da Vult, que é esse em potinho azul. Esse aqui é o hidratante creme nutritivo, é Vultifacial 7 em 1, textura leve e sequinha. O meu, gente, ele é bem denso. Eu já vi pessoas falarem que o que tem esse creme e o deles é, tipo, mais líquido, sabe? Eu não sei, gente. Não sei se é porque eu moro num lugar mais frio, mas o meu ele é um creme denso. Me conta aí se vocês têm esse creme. Olha como ele é denso. Ele me lembra até o nível da latinha, sabe? Não é tão grosso como o nível da latinha, mas ele é um creme bem denso, ó. Ele hidrata muito, muito, peguei bastante, mas ele hidrata muito, muito, muito a pele. Incrível também pra passar antes da maquiagem, pra fazer seu skincare. Ele tem sete benefícios, né? Sete em um. E ele realmente deixa a pele sequinha depois, mesmo ele tendo essa textura mais grossinha, como eu falei. Ele absorve e tudo mais. E tá dizendo aqui que hidrata por 48 horas, tem efeito mate, pele macia e radiante, tem manteiga de karité, pantenol. É muito legal esse hidratante aqui da Vult e custa em torno de 28, uma coisa assim, tá? Base, gente. Eu gosto muito, muito, muito dessa base aqui, cover up da Mari Maria. Agora ela mudou a embalagem pra aquela embalagem laranja, né? Eu ainda tenho essa daqui da embalagem antiga. A minha na cor, cor 3, dá super certo. É uma base ideal pra quem tem a pele bem oleosa, uma pele mais mista oleosa, tá? Porque é uma base bem sequinha. Mas, como eu já contei aqui pra vocês que eu tenho probleminha do suor no rosto e tal, eu já testei ela, gente, assim, até em dias frios. E ela se dá super bem na minha pele. É engraçado, porque normalmente uma base super mate na minha pele não fica tão bonita. Mas essa daqui dá super certo. E ela tem um preço muito bom, gente. Muito bom. Então, assim, eu tô querendo até comprar a versão aí laranjinha, só pra ter, tipo, ela na embalagem nova, sabe? É uma base muito legal. Efeito mate. Eu sempre indico ela pra quem tem a pele super oleosa e funciona super bem. Eu uso com muito hidratante, funciona super bem. Ela gruda na cara. É uma base muito legal, bonita. Eu gosto muito da base da Nina Secrets também. Mas eu acho que a da Nina é um pouquinho mais cara e não entraria nesse vídeo, tá? Mas essa daqui da Mari é sucesso, gente. Corretivo, gente. O meu corretivo favorito do mundo é... O meu corretivo Jessica Make não tem como, né? Eu sou apaixonada pelo meu corretivo. E ele custa 35 reais. Às vezes tem algumas promoções. Tem muitas lojinhas vendendo no Shopee. Tem lojas que vendem, né? Como Super Gloss, Mais Vaidosa. Tem várias lojas vendendo. Então, vocês conseguem encontrar. Tem na Love Store Makeup. Várias lojas mesmo. No Shopee e também na loja oficial da Naemi. Vocês encontram. Fica a dica, gente. Eu uso na cor 2. E é um corretivo, assim, de alta cobertura. Que não pesa na área dos olhos. Que você vai aplicar e você vai ficar ali com aquela cobertura. Sem que fique perdendo cobertura. Perdendo pigmentação ao longo do dia. Sabe quando você passa um corretivo? No final do dia você tá com aquela olheira? Não. Esse corretivo, ele vai ficar pra sempre no sua cara. Entendeu? Então, por isso que eu amo ele. E eu indico demais. Se joguem. Sou suspeita, né, gente? Mas eu vou fazer o quê? Ó, um produto muito legal. Que eu falo pouco aqui. Mas eu gosto bastante. É esse da Frederica Make. Ele é um bronzer líquido. Então, gente. Ele é muito fácil de espalhar. Até preciso usar mais ele, gente. Deixar de lado um pouco o meu da Nars. Que é mais caro, né? E usar mais esse aqui, ó. Que ele é baratinho. Super legal. Então, você aplica. E daí esfuma com um pincel. Enfim, ó. Rapidinho você consegue esfumar esse bronzer. E você tem, assim, ó. Um contorno super legal. Ele tem... Eles tem várias cores. Esse meu aqui da Frederica. É o Maple. Maple. É um mais clarinho, sabe? Mas eles têm outras cores. E é um produto super legal. Eu acho que a Frederica não é uma marca tão falada. E merecia ser mais famosa, assim, sabe? Uma marca bem legal mesmo. Com produtinhos que têm um preço bom. A base, assim, é legal pra quem tem a pele oleosa também. Pra mim, não deu muito certo. Mas tem um preço bom também. Eles têm vários produtos bem legais, sabe? E esse bronzer aqui, líquido. Ele lembra bastante. Aliás, eu até preciso comentar aqui com vocês. Ele lembra bastante os da She Glam. Que eu não trouxe nenhum produto da She Glam aqui. Porque eu fiz muito recente um vídeo pra vocês. Indicando vários produtos da She Glam. Fazendo, tipo, uma resenha de vários produtos que eu tenho. Então, eu não quis repetir aqui. Porque senão os vídeos ficam muito repetitivos, né, gente? Então, eu vou deixar linkado esse vídeo da She Glam pra vocês. Porque na She Glam vocês também encontram inúmeros produtos de qualidade. Por menos de 50 reais, tá? Então, eu resolvi pegar só os nacionais aqui mesmo. RK By Kiss, Ruby Kisses. Tem também uma marca... É uma marca que eu amo muito. Também tem um preço incrível. E uma qualidade, assim, que eu acho. Uma qualidade gringa. Eles têm tanto o blush. Que é o Melon Pop. Esse blush, gente, eu já comparei ele com o da MAC. A qualidade dele é surreal. Ele tem uma textura, assim, que você não sabe se é em pó, se é cremoso. É uma textura muito diferenciada. E esse daqui, ele também não passa de 50 reais. Você acha aí por 30 e pouco, 35. Então, é um produto, assim, que eu indico de olhos fechados. Esses blushes daqui, Melon Pop. Essa cor aqui é Red Pop. É um vermelhinho. Aliás, o blush vermelho tá super em alta. Super viralizado, né? E esse outro é o Diamond Pop. Que eu também já comparei ele com o iluminador da Fenty Beauty. E ele é dupe total da Fenty, gente. A textura, tudo é igual. Tudo é igual. Ó, ele é só pigmento, assim. Tipo, ele é só glitterzinho, gente. Ele é maravilhoso. Aliás, eu acho até ele o mais bonito que o da Fenty. Nossa, ele é lindo demais. Esse iluminador aqui, você pode usar nos olhos também, como sombra. É surreal. Esse aqui se chama Crystal Glam, da Ruby Kisses. Esses dois produtos eu indico demais, baratinhos, que eu amo, que custam menos de 50 reais. Aí, também, nessa pegada aí, meio Fenty, também comparei com um outro iluminador da Fenty. Um dourado que eu tenho. Essa sombra aqui da Melu. A Melu também tem vários produtos. Aliás, eu estou usando um aqui agora, ó. Que é... Eu até incluí no outro vídeo, mas vou mostrar agora, gente. Que são esses lenços da Melu. Lenços demaquilantes. Porque eles têm cheiro de melão, gente. É muito bom. É muito bom. Você vai demaquilando. Tipo, eu uso pra limpar as coisas aqui. Às vezes eu tiro batom. Às vezes eu tiro uma maquiagem. É muito cheiroso. Sério, é muito bom esse lenço aqui. Já até comprei outro, tá pra chegar. Mas, voltando ao produto, é essa sombra 2 em 1 da Melu. Então, ela é uma sombra... Até tem uma textura meio cremosa, assim. E aí, quando você passa na pele, ela fica dourada. E aí, gente, ele é dupe do iluminador da Fenty. Que é aquele douradão, sabe? Que, assim, super viralizado, super famoso. E esse aqui da Melu, que eu paguei... Lá na 25, eu paguei uns 12 reais. Na internet, vocês encontram por uns 19, 20 reais esse produtinho aqui. Porque tá bem concorrido, tá? Esse aqui é na cor 1. Mas, assim, gente, vale a pena. Muito bom. Você consegue usar nos olhos, na pele, aqui assim. Fica lindo. Muito legal. Adorei esse produto aqui da Melu. Também eu tive que trazer o blush da Vult. Esse daqui eu também já comparei com... Eu sou a louca do dupe, né, gente? Então, eu tô sempre caçando aí os baratinhos pra comparar com os gringos. E esse daqui é dupe total do Orgasm da Nars, tá? Idêntico. Ele é da Vult. A cor dele... Eu nunca acho a cor aqui direito, gente. Rosa perolado, tá? Rosa perolado. Vou colocar aqui pra vocês verem, ó. Já fiz comparação lá no Instagram. E é lindo demais, gente. Ele é compacto. Nossa, é uma beleza esse blush aqui pra carregar e tal. Embalagem é boa. Maravilhoso. Também em torno de uns 27 reais, mais ou menos. Esse daqui da Pop, baratinho, bom, chique, assim. É um blush pra aquele que você quer dar brilho, sabe? Então, às vezes, você tá com um blush e você quer dar só aquele glow. Você pode passar ele por cima. Ó, ele tem essa tonalidade. Claro que você pode usar ele sozinho, tá? Ele também tem coloração. Ele dá um brilhão. Olha, é esse aqui, ó. Ele dá um brilhão. Ele tem coloração também. Mas eu acho ele mais bonito misturado com outros blushes. Eu acho que ele fica mais chique, sabe? Lindo. Se chama Ombre Blush na versão B da Pop. Mas todos são lindos. Tem um mais claro que esse. E tem, eu acho que, um mais escuro. Chiquérrimo. Baratérrimo. Muito baratinho. Acho que custa menos de 10 reais. E é a qualidade muito boa. Não esfarela, sabe? Pigmenta. Incrível. Máscara da Eudora. Essa daqui é a Turbo 7.0 da Eudora. Eu fui ver agora no site. Tá 44 reais. Eu vou colocar nesse vídeo. Eu não sei se vai aumentar. Se esse é o preço mesmo. Foi o que eu vi no site. Mas eu fiquei empolgada. Porque, assim, as máscaras estão com um precinho mais caro, né? Tava dando uma olhada ali nas minhas coisas. Assim, eu ia colocar a Avon. Mas as que eu gosto da Avon já estão mais carinhas. Eu tenho umas ali, as mais baratinhas, que eu gosto também. Mas, né? Eu vou deixar pros outros vídeos. Aí, eu decidi colocar essa aqui da Eudora. Que é a Turbo 7.0. Espero que eu sou completamente apaixonada por essa máscara. Eu acho que ela dá curvatura pros meus cílios. Que é o que eu mais peço. E dá alongamento. Ela separa, deixa bonitinho. Deixa cílios de princesa. Eu amo essa máscara. Tem a versão à prova d'água também. Que é mais resistente, sabe? Mas eu gosto dessa aqui, que é a lavada. Tem esse lápis aqui, gente. Da Pink 21. Que é um lápis preto. E ele também é super pretinho. Super bom. Um lápis preto macio. Sempre me perguntam de lápis preto baratinho. Que não fica borrando, não fica manchando aqui na linha d'água. Esse da Pink 21 é bem legal. E a Pink 21 tem loja oficial no Shopee. Pra quem não acha os produtos deles, tem lá. E eu também gosto bastante desse aqui. Gente, esse aqui, ó. Foi, assim, o achado. Porque eu comprei... Esse aqui vai entrar em um outro vídeo também. Vocês vão ver. Mas eu comprei porque eu vi, assim... Ai, achei barato. Eu tava comprando uma outra coisa. E sabe quando você vai colocando coisinha no carrinho? Porque acho que deixou barato. Aí coloquei no carrinho. Que são esses lápis aqui, ó. Da Jasmine. E, gente, eles são sensacionais. Aí eu vi na 25 de março que ele custa R$1,99. Eu tô passada, chocada. Eu paguei um pouquinho mais caro porque eu comprei no Shopee. Eu acho que eu paguei R$3,00 e pouquinho, gente. Mas, às vezes, assim, é muito barato, né? E, assim, gente, eles são incríveis. É um lápis labial retrátil, né? Eu gostei muito mais dessa cor aqui, que é um tom mais escuro. Mas é muito pigmentado, muito macio, molinho. Pra você passar nos lábios, assim, uma beleza, gente. Uma beleza. Esse produto aqui se chama Draw Mouth. Draw Mouth? Não sei como fala. Mas é muito bom, gente. Esses lápis aqui, se vocês acharem aí nas lojas baratinhas, pode comprar de olhos fechados. Fechados. Se eu achar mais cores, eu vou comprar. Que eu amei. Aí, antes de entrar pra mais coisa de lábios, eu vou mostrar duas paletinhas da Lyrics, que eu também conheci há pouco tempo, mas já me apaixonei também. Baratinhas, gente. E são paletas com, assim, personalidade. Paletas com potência. Não é assim qualquer coisa, sabe? Essa daqui, ó, é a Nude. É Nude Royal. Essa aqui, ó, gente. Olha essa paleta. Que coisa mais linda. Eu fiz maquiagem lá pro Instagram com ela. E ela, assim, é aquela básica pra você arrasar, sabe? Mas dá pra fazer um olho mais ousado também, se você quiser. Chique. Chiquérrima. Super pigmentada. Ela tem uns brilhos, assim, olha. Vou pegar o marrom pra vocês verem. O marrom é extremamente pigmentado, gente. Olha esse marrom. Enfim, é uma paleta muito boa da Lyrics. E vocês vão achar por menos de R$50,00 com toda a certeza. Eu vi lá na R$25,00, mas eu não lembro o preço, infelizmente. E outra da Lyrics que eu sou apaixonada é a Jardim Particular. Que eu acho ela diferentona, uma coisa meio color pop, assim, sabe? Olha essas cores, gente. Esse roxo, eu não consigo, assim... Eu não consigo superar. Essa é muito pigmentada, gente. É muito pigmentada. E, assim, não é muito falada. Então, eu fico nervosa. Porque é uma paleta muito boa. E, às vezes, viraliza umas outras paletas de outras marcas que não são tão boas, sabe? E essas duas aqui da Lyrics, eu fiquei passada. Eu ainda tenho vários que eu recebi da Lyrics ali pra testar. Conforme eu for testando, eu conto pra vocês. Essas duas aqui que eu já testei, eu fiquei, assim, ó. De boca... No show, assim, sabe? Porque eu achei a qualidade muito boa. A pigmentação, elas esfumam muito bem. Não abre buraco, a sombra, sabe? Você não fica com aquele trabalho... Elas até mancham a pele, olha. Você não fica com aquele trabalhou na hora de esfumar, sabe? Ai, gente, muito boa. E baratas. Isso que é bom, né? Barato. E agora, vamos pros lábios. Peguei aqui algumas coisinhas. Menos de 50 reais. Gente, isso aqui é até um pecado, né? Mostrar pra vocês. Isso aqui é até um pecado, mostrar pra vocês. Mas, assim, gente, é muito maravilhoso. E se vocês encontrarem, se joga, se joga, tá? Os batons da Mari Maria. Eles custam em torno de 36 reais, cada um. Dessa coleção nova, gente, ó. Tá impecável, impecável. Esse aqui é o batom model. Ele tá esgotadíssimo. Tem alguns lugares que vocês encontram. Olha essa cor, gente. É um marrom, chique, demais. Mas, assim, eu já usei todas as cores dessa nova coleção dela. E todas são lindas. Eu não teve nenhuma que eu falei assim, Ai, cor feia. Não. Todas são lindas. Desses batons dela. Eu sempre paguei muito pau pros batons da Mari Maria. Assim, eu acho eles de uma qualidade incrível. Então, eu recomendo demais. E o preço também é bom, né, gente? Aí, gente, não pode faltar... Ai, eu peguei um com glitter. Não era exatamente esse. Mas, não pode faltar aqui a indicação do Power Stay da Avon. Se você quer durabilidade, gente, É o batom mais barato que você vai encontrar, que vai grudar a sua maquiagem, né? Que vai grudar o batom na sua boca de um jeito, assim, que você vai ter durabilidade. Você vai ter, entendeu? Então, ele é, assim, é um batom que muita gente reclama do desconforto. Ele realmente é um pouquinho mais grudentinho. Mas eu já dei essa dica mil vezes. Se você acha desconfortável, passa um batom em bala por cima de uma cor parecida. Aí, então, você vai perder esse desconforto. E você vai ter muita durabilidade. Aí, gente, essa misturinha vai, assim, ó, ser sucesso. Mas o Power Stay por baixo vai fazer a sua boca grudar ali. Não tem quem tire depois, gente. Só demaquilante bifásico pra tirar seu batom na boca. Então, é durabilidade que você quer é Power Stay, gente. Power Stay é babado. Então, eu peguei aqui... Esse aqui é com glitter, tá? É o Cereja Brilhante da linha Power Stay. Maravilhoso também. É lindo esse aqui com brilho. E, assim, gosto muito da linha Power Stay. E eu amo. Eu uso até sozinho na boca. Eu faço as misturinhas. Eu acho incrível. Um gloss que eu acho incrível, gente. Eu tenho prazer de usar esse gloss. É muito gostoso. Que é o gloss Bocão da Vult, da linha da Lecha. Ai, gente, é muito gostoso. Porque ele dá um mentoladinho. Tudo que é mentolado, eu tô usando. É muito bom. Ó, esse aqui, esse marronzinho. Esse se chama Bronze em Brasa. E ele fica lindo, elegante. Realmente dá um efeito bocão. Não é que ele vai aumentar a sua boca. A aparência da sua boca fica bem carnudinha, sabe? Porque o gloss é muito bom. Então, você fica com uma boca linda. Amei esse gloss aqui da Lecha. Eu recomendo demais. Gosto muito também dos balmes da Visela. Eu acho que valem a pena. Custam em carros de R$19,90. Então, pra você ter na bolsa... Ai, um cheirinho muito gostoso. É aquele prazer também de ficar usando, sabe? Muito delicioso. Esse aqui é o Beijão. E ele ainda tem fator 20, né? Pra proteger os lábios. E também um bem legal, assim, um lip balm. É esse aqui da Max Love. Baratíssimo, gente. E ele tem esse tonzinho vermelho. E, gente, não tá escrito mais nada aqui na embalagem. Essa cor aqui é 401. Mas eu lembro que ele vem numa caixinha, né? Só que eu joguei fora. Ó a corzinha dele, que bonitinha. É um vermelho translúcido. Mas é bem balme, assim, pro dia a dia, tá? Ele não é gloss, esse aqui. Ele é um balme. O cheirão de babaloo, né? De tutti-frutti. Max Love faz isso. Muito baratinho. E ele deixa, assim, uma corzinha fofa. Pra você usar diariamente. Sem dó, sabe? Aquela coisa, assim, realmente pra você gastar. Sem dó, porque o negócio é baratinho. E você vai usando. Não que ele vai hidratar muito. Mas eu gostei muito da corzinha que ele deixa. Uma corzinha saúde, assim, bem legal. E é isso, gente. Essas foram as minhas indicações de produtinhos baratos. Que eu gosto muito. Ainda tem muita coisa. Tô olhando aqui. E aí, depois, a gente vai fazendo mais vídeos, mais temas. E eu vou indicando pra vocês. Eu espero que vocês gostem. Deixa aí indicações pra mim também, né? De produtos que vocês gostam, mais baratos. Se inscreve no canal. Deixa meu like. Passa lá no canal dos meninas. Um beijo e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho